Em qualquer lugar do mundo Recado bem profundo Temos lá um português Que não lhe saia da ideia E a sua gente, sua aldeia E há tanto tempo não vê A Suíça na Alemanha A Bélgica na Holanda Na França e no Canadá Português de coração Móda duro de uma nação E não esqueces que deixe o lar E o que é ouvir? Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste o rio Fecha o rio no seu cantinho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando está sós e nos chora Pensado em voltar à linha Vamos lá Tudo cedo, olha Leva o sonho na chiveira A bala para a bandeira E o brilho no olhar Por este trabalhador Tu vamos-lhe para dar valor Lá fora vai-nos triunfar Chega à casa já cansado Na sua cama deitado A saudade até também A saudade até também A saudade até também Recordar-nos que na exame O brilho não apaga a chama Para a falta dos seus pais Vamos lá Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste o rio Fecha o rio no seu cantinho E hoje chora distante Vamos lá Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Diz-te que se foi embora Quando está sós e nos chora Pensado em voltar à linha Diz-te que se foi embora Quando está sós e nos chora Pensado em voltar à linha Diz-te que se foi embora